Olá, aqui é o Hermelino, e esse é o canal Falando de Loja. E quando o cliente diz que vai dar mais uma voltinha, você já ouviu isso? É claro que já, né? Essa é uma objeção que a gente convive diariamente com ela. Você atende o cliente, você faz todo o processo, procura fazer uma sondagem legal, mostrar o produto mais adequado, encantar o seu cliente, enfim. E lá pelas tantas o cliente olha pra você e fala assim, tá bom, eu vou dar mais uma voltinha e mais tarde eu volto aqui. E o que fazer quando os clientes dizem isso? Muitos vendedores perdem venda porque não sabem como lidar com essa situação. Muitos falam, ah, tudo bem, a hora que tá aqui o meu cartão, quando você voltar me procura, enfim. Ou seja, não consegue contornar a objeção e tentar fazer o fechamento ali, antes desse cliente sair de fato. Ou seja, tentar reverter a situação e partir pro fechamento. Então a dica de hoje é, o que fazer quando o cliente diz que vai dar mais uma voltinha? A dica é simples. Veja bem, nesse instante, se você tentar fechar a venda, e esse é o outro lado, muitos também tentam isso, leva, 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 você já tá aqui e tal, leva. Você coloca a pressão. Se o cliente já tá dizendo que quer dar mais uma voltinha, ou seja, ele tá saindo pela tangente, porque na verdade ele não quer dar mais uma voltinha. O que ele tá dizendo pra você é assim, eu não tô plenamente convencido ainda, tô em dúvida, quero dar mais uma volta. Ou seja, quero ver outras opções. É isso que ele tá te falando, não é verdade? Então, fazer pressão nessa hora só vai atrapalhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar totalmente a pressão. Essa é a primeira dica, é o primeiro passo pra você lidar com essa situação. Segundo, você tem que pedir permissão pro cliente. Pedir permissão. Por quê? Se eu peço permissão e alguém dá, tudo que você fizer tá autorizado, portanto não é invasivo, não é agressivo, e nem deve ser, porque o cliente tá ali naquele instante onde ele tá dizendo pra você que ele quer ir embora. Então, ser invasivo, ser agressivo nesse instante, só vai contribuir pra que ele vá mesmo. Então, qual é a técnica, qual é a dica? Primeiro passo, você precisa estar simbora, é o cliente que você tem que tirar a pressão da venda. E você começa, então, pedindo permissão pro cliente. Como? Literalmente. Posso te pedir um favor? Posso te perguntar uma coisa? Independentemente de você levar, o que você achou do produto que eu te mostrei? Qual é a intenção quando você faz essa pergunta? Procurar identificar o verdadeiro motivo pelo qual o cliente não quer levar. Porque se ele olhou o produto, se ele provou, se ele examinou, se você explicou todos os detalhes, enfim, tentou evidenciar os aspectos de interesse do cliente e ele disse que vai dar mais uma voltinha, é porque ele não tá convencido. Alguma coisa, algo ainda não tá de acordo com o desejo ou com a necessidade que o cliente entrou buscando. E você precisa descobrir o que é isso pra providenciar a solução, não é? Será que é a cor? Será que é o tamanho? Será que é o preço? Será que é o modelo? O que é que ainda não tá encantando esse cliente? Eu preciso descobrir. Então, essa é a técnica. Tira a pressão, independentemente de você levar. Quando você diz independentemente de você levar, o que você tá dizendo? Olha, né, eu soltei o cliente. Percebe? Não puxei. Porque se eu puxo, ele resiste. Eu solto o cliente. Mas aí eu peço permissão pra ele. Posso perguntar uma coisa? O que você achou do produto que eu te mostrei? Da calça que eu te mostrei? Da geladeira que eu te mostrei? Não importa, né? Do produto que você demonstrou pro cliente. E espera, observa a reação do cliente. Veja o que ele vai, como que ele vai dizer. Tem duas possibilidades. Ele pode dizer que gostou, pode dizer que não gostou. Normalmente eles vão já dar sinais do que que não encantou. Ele pode dizer, é, gostei, mas essa cor, ah, o problema tá na cor, não encaixou ainda, não tá agradando ainda. Se eu descubro que é a cor que não encaixou, que não agradou o cliente, o que que você pode fazer? Ora, se eu descubro que a cor não agradou, eu vou tentar demonstrar, procurar uma outra cor pro meu cliente, ou então demonstrar pra ele que aquela cor agrada. como, se for o caso de mostrar outra cor, o que que eu digo pro meu cliente? Ah, eu tenho outros modelos aqui, eu tenho outras cores aqui, que eu acho que vão te agradar. Vem cá, deixa eu te mostrar. Quando você faz isso, você tem a oportunidade de resgatar uma venda que certamente estaria perdida. Ou, se for o caso do modelo, ah, eu não gostei desse modelo, ah, esse modelo não me agradou muito. Ou, enfim, o cliente quando ele verbaliza, por quê? Você tirou toda a pressão dele, e aí ele vai sinalizar pra você, e você vai encontrar onde é que tá o problema pra tentar aplicar a solução. Só assim você consegue resgatar uma venda que tá perdida. Percebe? E se você conseguir salvar a venda perdida, você pode ter certeza que as suas vendas crescem. Porque como que a gente aumenta nossas vendas? Como que a gente cresce os nossos resultados? Perdendo menos venda e vendendo mais pra quem já compra. São as duas maneiras que eu tenho de converter mais os meus resultados. Não é verdade? Então, se você tem uma estratégia pra procurar salvar a venda perdida, e por que que eu digo venda perdida? Porque a possibilidade do cliente que diz que vai dar mais uma voltinha retornar pra fechar com você é remota, você sabe disso. Um ou outro volta, mas a maioria não. Por quê? São tantas outras portas que tem pra ele entrar, tantos concorrentes, que a possibilidade dele sair e acabar comprando em outro lugar é tão grande que a possibilidade de eu perder é alta. Percebe? Então, aplica a técnica, você vai ver que na aplicação da técnica os resultados vão melhorar, você vai conseguir salvar a venda perdida. Gostou da dica? Enfim, se você gosta dessas dicas, se você gosta do que a gente fala aqui, o lugar é bem aqui mesmo. clica aqui embaixo, curte o canal, é muito importante pra gente você compartilhar, divulgar, curtir a nossa página no Facebook, fazer os seus comentários, eu adoro receber comentários, críticas também são bem-vindas, a gente debate o assunto aqui, beleza? Combinado? Eu te vejo por aí. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.